Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Das edições da Federação Espírita Brasileira Este nosso programa, ele é gravado Mas você pode enviar suas perguntas Solicitar qualquer esclarecimento Enviar suas reclamações, suas sugestões E nós estamos aqui para atendê-los Através do telefone 21 3386 1400 Pelo WhatsApp 21 984 86 7633 Ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E nós ficamos aguardando então o seu contato Você inclusive pode sugerir algum tema Algum estudo que possa lhe interessar Dessas obras Que são quatro obras E você pode solicitar E a gente vai procurar atendê-los Nós temos também a nossa reprise Nos sábados às 23 horas Às 11 horas da noite E no nosso site Vocês vão encontrar Os quatro últimos programas E no Youtube No Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Vocês vão encontrar Todos os programas da série Então fica à disposição Vocês podem ouvir No momento que quiserem O nosso tema de hoje É uma mensagem Do livro Vinha de Luz É a lição 108 Operemos em Cristo E nós vamos ouvir Na voz Do nosso locutor Cláudio Ferreira Operemos em Cristo E quando fizer Diz Por palavras Ou por obras Fazei tudo Em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus e Pai Paulo Colossenses Capítulo 3 Versículo 17 A espera de resultados Depois de expressões E ações Reconhecidamente elevadas Pode provocar enormes prejuízos Em nossa romagem Para a suprema luz Enquanto aguardamos Manifestações alheias De gratidão De gratidão Ou melhoria Somos suscetíveis De paralisar Nossas próprias Obrigações Desviando-nos Para o terreno Escuro Da maledicência Ou do julgamento Precipitado Quanto seja possível Distribuamos O bem Entregando nossas atividades Ao Cristo Divino Doador Dos benefícios Terrestres É perigoso Estabelecer padrões De reconhecimento Para corações Alheios Ainda mesmo Quando sejam Preciosas Joias Do nosso Escrínio Espiritual Em nossa Expectação Ansiosa Por enxergar A soma De nossos Gestos Nobres Podemos Parecer Egoístas Ingratos E maldizentes Copiemos O Pomecultor Sensato Preparamos A terra Auxiliando A E adubando A Em seguida Lancemos Ao solo Sementes E mudas Valiosas O serviço Mais importante Caberá Ao Senhor Da vida Ele cuidará Das circunstâncias Favoráveis No espaço E no tempo Desenvolvendo-nos A sementeira Ou anulando-nos A serviço Através De processos Naturais Adiando a realização De nossos Desejos Em virtude De razões Que desconhecemos O Pomecultor Equilibrado Trabalha Com títulos De sincera Confiança No céu Ignorando De maneira Absoluta Se colherá Flores Ou frutos De suas Obras No quadro Do imediatismo Humano Ampara-se Todavia Na providência Divina E trabalha Sempre A benefício De todos Cumpramos Assim Nossa tarefa Por mais Alta Ou mais Humilde Operando Ivariavelmente Em nome De Jesus Junto Dele Sejam Para nós A glória De amar E o prazer De servir Então Acabamos De ouvir Essa mensagem Operemos Em Cristo O Emmanuel Se baseou Na carta De Paulo Aos Colossenses No capítulo 3 No versículo 17 Em Colossenses 3 Na carta De Paulo Aos Colossenses No capítulo 3 Nós vamos Encontrar Paulo Exortando Os Colossenses Sobre como Vencer A batalha Travada No campo De batalha Da mente Ou seja Essa luta Interna Que nós vamos Ter Permanentemente Para mudar A nossa mente Para nos Transformarmos No Homem novo Abandonarmos Aquele famoso Homem velho Então nós devemos Ocupar a mente Com as coisas Do alto Abandonar As práticas Do erro E Paulo ainda Nos exorta Que nós devemos Praticar o perdão De forma Constante E que o amor Deve ocupar Esse espaço Importante Na convivência Uns Dos outros Então a gente Fala em amor Parece que é Tão fácil Mas no dia a dia Na convivência Com as pessoas Na família No trabalho Na sociedade De uma maneira Geral Quantas vezes É muito Difícil Você Conviver Quer dizer Viver com Então Viver é fácil Agora viver Com as outras Pessoas E as vezes Até conosco Mesmo É difícil Porque a gente Está sempre em conflito Brigando Connosco mesmo Nós achamos Que queremos Fazer uma coisa Que é o certo Daqui a pouco Nós verificamos Que erramos Nós mesmo Temos que corrigir Então O Paulo Ele está aqui Justamente Nos Falando Sobre a importância Da palavra De Deus Nessa vida Particular Nossa E na vida Social E ele Traz diversos Conselhos E é interessante Que o apóstolo Paulo Ele fala Diretamente Para a gente Mesmo Com exemplos Práticos E isso é muito Bom Que passados Dois mil Anos Nós ainda Temos muito Que aprender Temos muito Que fazer Então Ele começa a carta Falando Para os Colossenses O seguinte Vocês foram Ressuscitados Com Cristo Portanto Ponham O seu Interesse Nas coisas Que são Do céu Então a primeira Então a primeira coisa Que ele nos fala Todo o nosso interesse Deve ser as coisas Do céu As coisas Espirituais Deixarmos Deixarmos As coisas Materiais Como um instrumento Mas o objetivo Deve ser sempre O bem Porque é o bem Que é Coisa do céu Ele ainda nos alerta Pensem nas coisas Lá do alto E não Nas que são Aqui da terra Porque vocês Já morreram E a vida De vocês Está escondida Com Cristo Que está unido Com Deus Cristo É a verdadeira Vida de vocês E quando ele Aparecer Vocês aparecerão Com ele E tomarão Parte Na sua glória Uma primeira lida A gente diz assim Vocês já morreram E agora Vocês voltaram Mas Paulo já estava Falando de reencarnação Não Não é isso Ele está nos dizendo Que nós morremos Aquele homem velho Aquele que só Cometia erros E agora Nós estamos nascendo Numa vida nova Em que o Cristo É a verdadeira vida De cada um de nós Porque ele é o exemplo Então na medida Em que a gente Busca vivenciar Os ensinamentos De Jesus Então nós estamos Renascendo Com certeza E Nós vamos ver aqui O Paulo ainda Nos dizendo Portanto Matem os desejos Deste mundo Que agem Em vocês Isto é A imoralidade Sexual A indecência As paixões Mais Os maus Desejos E a cobiça Porque a cobiça É um tipo De idolatria Pois é Por causa Dessas coisas Que o castigo De Deus Cairá Sobre os que Não lhe obedecem Essa visão Do Paulo É uma visão Bem da época Que Deus ia Castigar Hoje nós já Entendemos Que não é Exatamente isso Deus vai nos dar Novas oportunidades De aprendizado Para que a gente Possa corrigir Aqueles Erros Que nós Cometemos Nós possamos Realizar agora Acertadamente Todas as coisas E Paulo ainda Continua Antigamente a vida De vocês Era dominada Por esses desejos E vocês Viviam de acordo Com eles Então quando nós Éramos ignorantes Nós vivíamos De acordo Com esses desejos Imoralidades Imoralidades Indecências Mais paixões Maus desejos Mas na hora Que a gente Desperta Aí muda tudo E Paulo ainda Diz Mas agora Eu vou Voltar aqui Antigamente A vida de vocês Era dominada Por esses desejos E vocês Viviam de acordo Com eles Eu estou repetindo Porque Para destacar Que naquele momento Nós éramos ignorantes Mas agora Que nós já sabemos Nós podemos E devemos Nos melhorar Até porque A cobrança Será maior Não vai haver castigo Mas a cobrança Será muito maior Então Paulo ainda nos diz Livrem-se De tudo isso Da raiva Da paixão Dos sentimentos De ódio E que não saia Da boca de vocês Nenhum insulto E nenhuma Conversa Indecente Então isso também É uma coisa Bem prática Quantas vezes A gente Sem perceber A gente Deixa a raiva Nos dominar Uma paixão De momento Faz a gente Ficar cego O sentimento De ódio Então às vezes A gente chega A uma raiva Tão Elevada Tão exacerbada Que a gente Acaba transformando Em ódio E nós Não temos Esse direito Nós temos Que aprender A controlar Isso Paulo ainda Nos diz Que não saia Da boca De vocês Nenhum insulto E nenhuma Conversa Indecente Então como É importante Aquilo que a gente Fala Como Jesus Diz O problema Não é o que Entra pela boca O problema É o que Sai da boca Porque é aquilo Que está Dentro do nosso Coração Então a gente Tem que cuidar Dessa boca Para não usar A nossa palavra Para ferir Para agredir Para qualquer tipo De conversa Que não vai Beneficiar ninguém Muito menos A nós próprios Paulo ainda nos diz Não mintam uns Para os outros Pois vocês Já deixaram De lado A natureza Velha Com seus costumes E se vestiram Com uma nova Natureza Essa natureza É a nova Pessoa Que Deus O seu Criador Está sempre Renovando Para que ela Se torne Parecida Com ele Afim de fazer Com que vocês O conheçam Completamente Então a gente Observa Essa transformação Que a gente Vai tendo E Deus Vai colocando Oportunidades Para nós Exercícios De tolerância De paciência De perdão Possibilidades De desenvolvermos O amor Tudo isso Deus coloca No nosso caminho Exatamente Para que nós Nos transformemos Nessa nova Pessoa Mais parecido Com Deus Que é a perfeição Absoluta E Paulo Complementa Como resultado Disso Já não existem Mais judeus E não judeus Circuncidados E não circuncidados Não civilizados Selvagens Escravos Ou pessoas livres Mas Cristo É tudo E está em todos Ou seja Aqui ele está Declarando Claramente Para nós Que a base Do cristianismo É a verdadeira fraternidade Somos todos iguais Filhos do mesmo pai No mesmo caminho Buscando A auto Perfeição Buscando A nossa própria Felicidade E Temos que aprender A conviver Uns com os outros Não podemos Discriminar Ninguém Não podemos Lançar Qualquer ideia Sobre alguém Que possa Prejudicá-lo Não podemos E não devemos Dividir as pessoas Em isso e aquilo Desse lado Ou daquele lado Não Nós somos todos Um só Com pensamentos Com experiências Diferentes Mas que temos Que aprender A viver O nosso Aperfeiçoamento E Paulo Ainda vai completar Vocês são O povo de Deus Porque ele fala Exatamente Para os Judeus Naquela época Os hebreus E os gentios Mostrando que todos Somos de um povo Só E ele ainda Complementa Ele os amou E os escolheu Para serem dele Portanto Vistam-se de misericórdia É o que nós temos Que fazer Misericórdia De bondade De humildade De delicadeza E de paciência Olha quanta virtude Aqui para a gente Exercitar Misericórdia Deus é misericordioso Perdoa sempre Está sempre nos dando A oportunidade De nos corrigir Bondade Tudo que nós fizermos Deve ser Para o bem Para benefício Nosso e do nosso irmão Sem prejudicar Quem quer que seja Nem mesmo a natureza Como é importante Nós estamos num planeta Que a gente precisa Preservar E a gente começa Preservando o planeta Através de nós próprios Então nós temos Que aprender Sermos bons Em todas as nossas ações Em todas as oportunidades Ele fala de humildade Então temos que ser humildes Temos que entender Que nós somos Seres humanos Numa terra Que é uma poeirinha No universo Um planeta Pequeníssimo De um sol Muito pequeno Em função do que existe No nosso universo Então nós temos Que treinar a humildade Eu sei que falar é fácil Difícil A gente aprender A fazer tudo isso E numa vida só Certamente nós não vamos conseguir E Deus nos dá oportunidade De várias vidas E várias experiências Para que a gente possa aprender A sermos humildes Ele fala ainda Delicadeza e paciência Então ser delicado com as pessoas Às vezes a gente grosseiramente A gente responde A gente agride Não pelo que se fala Mas a maneira como se fala E isso pode prejudicar Pode gerar Mal estar entre as pessoas E paciência Paciência é uma das virtudes Que todos nós temos que cultivar Ainda mais agora Nesse período em que a gente vive De correria Tudo é corrido Tudo é muito feito Às pressas Não temos tempo para nada Porque nós próprios Aceleramos Então a gente tem que aprender A ter paciência Conosco e com os nossos irmãos Paulo ainda diz Mas não fiquem irritados E aí chegamos no versículo que foi escolhido por Emmanuel E tudo o que vocês fizerem Nós devemos fazer de boa vontade E agradecendo sempre a Deus E a Jesus Enormes prejuízos em nossa Somos suscetíveis de paralisar Nossas próprias obrigações Desviando-nos Para o terreno Da maledicência Do julgamento Precipitado E é isso mesmo que acontece Toda vez que a gente faz alguma coisa Esperando Gratidão Ah, a pessoa nem me agradeceu E você fez pelo agradecimento Era melhor que fosse De coração Faça a sua parte E ao outro Cabe a ele agradecer Ou não Se ele não agradecer O problema passa a ser dele E não nosso Se ele não está buscando se melhorar O problema é dele Nós temos que fazer de coração Tudo aquilo que a gente acredita Tudo aquilo que vai ser para o bem E o Emmanuel nos alerta exatamente Distribuamos o bem Quanto seja possível As nossas atividades Devem ser entregues ao Cristo Então eu trabalho por Jesus Eu trabalho para Jesus E não para mim Então Na medida em que a gente consegue Fazer isso no nosso dia a dia Nós estamos caminhando Para a vida espiritual Melhor do que aquela que nós Estávamos antes de encarnar E Emmanuel ainda nos diz É perigoso estabelecer Padrão de reconhecimento Para corações alheios Pessoas que a gente não conhece Como é que eu vou saber Se o reconhecimento dele Foi correto Ou se não foi Se ele reconheceu ou não Às vezes aquele nosso irmão Ele simplesmente não se expressou Mas no fundo do coração Ele pode estar muito agradecido Ele pode estar orando Em pensamento Mas não expressou E aí eu apressadamente Começo a julgar Poxa, ele nem me agradeceu Muito pelo contrário Ele está agradecendo muito mais Do que o outro que disse Um obrigado da boca para fora Então Nós ainda não conhecemos Como ele coloca aqui As joias do nosso escrínio espiritual Do cofre espiritual De cada um de nós Então Aquilo que vai dentro das pessoas Nós não sabemos Então a gente não deve julgar A gente não deve se precipitar Então A gente enxerga Nesses gestos nobres Mas pode parecer Egoísmo Ingratidão Maledicência Ou seja Nós temos que tomar muito cuidado Com o nosso julgamento E Emmanuel dá a forma Fórmula Copiemos o pomecultor sensato Preparemos a terra Auxiliando-a E adubando-a E em seguida lancemos ao solo Sementes e mudas valiosas Quer dizer Nós plantamos Alimentamos Essa planta Adubando Cuidando Mas o florescer dela Não vai ser conosco E ele ainda nos alerta O serviço mais importante Caberá ao Senhor da vida Ele cuidará das circunstâncias Favoráveis No espaço e no tempo O tempo de Deus Não é o nosso Então No momento certo Vai se desenvolver A sementeira Ou Vai anular Todo aquele serviço Que foi feito Através de processos naturais Adiando a realização Dos nossos desejos Em virtude De razões Que desconhecemos Então muitas vezes A gente quer muito A gente vai A gente plantou Vamos pegar a plantinha Plantamos ali Adubamos Cuidamos Mas ela morreu E aí Vamos desistir? Não Vamos começar tudo de novo Vamos plantar de novo Até que a gente consiga Por quê? Porque um dia nós vamos saber Por que que não foi vingada Aquela semente Por que que aquele hábito Não foi considerado ainda Por que que eu ainda não consegui O resultado que eu esperava Então Nós devemos fazer tudo Com tranquilidade Porque a colheita demora E muitas vezes Nós não vamos ver a colheita Imediatamente Mas a colheita Não vai falhar Então Nós temos que nos amparar Na providência divina Trabalhar sempre A benefício de todos É o que Emmanuel nos recomenda Compramos assim Então A nossa tarefa Por mais alta Ou mais humilde Não importa a tarefa O importante é fazer Invariavelmente Em nome de Jesus E Emmanuel conclui Junto dele Sejam para nós A glória de amar E o prazer De servir Amar e servir É importantíssimo Que nós possamos Realizar tudo isso Nesse sentido Amar e servir Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier